A equipa de reportagem da TV Minde desta feita na cidade de Torres Novas, mais propriamente no Castelo de Torres Novas e na Praça 5 de Outubro, onde decorre a 5ª edição da Feira Medieval. A Feira Medieval, este ano, sobre o lema na senda de Gilpais, decorre nesta cidade entre 5 e 8 de junho de 2014. Decorreu de 5 a 8 de junho de 2014, na cidade de Torres Novas, a 5ª Feira Medieval. A cidade de Torres Novas regressou à Idade Média, transformando o seu centro histórico no cenário que nos remete para o ano de 1375, quando a vila resistiu ao invasor castelhano. Apostando numa forte componente pedagógica e de rigor histórico, ao longo destes 4 dias, as ruas do centro histórico vão ter animações musicais, teatros, bailes e muito mais. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Muito boa tarde, a quinta edição da Feira Medieval de Torres Novas que está a ser para já um sucesso Sim, sem dúvida, foi sempre um sucesso desde a primeira mas desta vez superou, eu diria, com toda a sinceridade todas as nossas expectativas ontem então à noite foi uma afluência brutal sinal de que as anteriores certamente também foram muito boas e que com a criatividade desta e com uma promoção talvez especial que tivéssemos feito este ano trouxe muito mais gente e que foi com muito agrado para todas as coletividades que se envolveram para a população de Torres Novas no geral para nos criar um desafio de maior responsabilidade para o próximo ano e não há dúvida que é um evento que continua a ser de excelência aqui para o nosso município todos os municípios procuram de alguma forma promover-se e nós ao promovermos o nosso município e ajudar as coletividades e todo o voluntariado e dar trabalho a muita gente que vem de fora e que se envolve também na feira é uma forma também de criarmos algum toque especial para o nosso concelho eu não quero dizer que haja concorrência entre os municípios nem deve haver, cada vez isso deve ser mais batido mas para a nossa região do Médio Tejo sem dúvida nenhuma que Torres Novas com a sua história com a forma de projetar para os nossos sobretudo para os nossos mais jovens porque é também uma obrigação moral uma obrigação de qualquer autárquico ou de qualquer autarca promover a sua história dizer a toda a gente como é que era Torres Novas no passado porque nós temos uma história muito especial e eu aproveitei este momento e agradeço para dizer que Torres Novas eu diria, eu costumo dizer na brincadeira mas com um bocadinho a sério que o primeiro português nasceu em Torres Novas eu digo isto porquê? porque nós através das grutas do Almonda tivemos o homem de Neandertal e por aí até hoje nunca mais parou e portanto há dados evidentes em termos históricos de todas as fases históricas do nosso país passaram por Torres Novas em todas as épocas e de uma forma especial este ano quisemos abrilhantar um herói que deve honrar e dignificar todos os turjanos que é Gil Pais um exemplo para o mundo um exemplo sobretudo para quem defende os valores morais os valores de ética os valores de dar a vida pelo próximo em caso de expoente máximo como foi o de Gil Pais a bem da sua pátria e do seu rei e depois temos gente muito boa a trabalhar isto tudo desde o vulgado cidadão que aparece como voluntário e quer entrar no baile ou a excelente gastronomia a nível do ser e não só dos nossos artesãos aqui à volta e depois todos os que se querem juntar a nós e já temos uma indústria de feiras medievais e os melhores têm passado por aqui queremos que continuem a passar e vêm sempre com um toquezinho de novidade portanto é bom para a região é bom para o país e sobretudo é muito bom para Torres Novas e foi agradável ver ontem milhares e milhares de pessoas entrarem neste castelo que afinal é a alma de todos os turjanos as regiões das pessoas que visitam estão as novas e há de norte a sul do país de norte a sul do país e do estrangeiro inclusive é o puro e mero passeio que vieram fazer a Portugal e que aproveitaram e soberam e vieram cá mas isso é muito importante e interessante e a nossa empresa municipal a Turris Passos e já que estamos para uma TV regional e que é tão contestada às empresas municipais mas nós falamos pela nossa e a nossa tem feito um trabalho espetacular merece sobreviver que é o termo em termos que o governo e as entidades estatais reconheçam o bom trabalho pelo menos esta empresa municipal tem vindo a fazer e que continuará queremos que continue a fazer Sr. Presidente a partir de amanhã pensa-se já na sexta-feira medieval? Sim já se começou a pensar quase desde o primeiro dia há coisas excelentes a preservar há coisas menos boas a corrigir e isso vai ser tudo debatido muito profundamente durante a semana que vem e começar-se já a projetar o próximo tema e começar tudo a trabalhar porque isto é tudo durante um ano há muita coisa escrita há muita consulta a fazer à história há muitos contactos a fazer a nível nacional e internacional as pessoas veem aqui um produto final e que gostam e que nós gostamos mas que dá um trabalho imenso mas é um trabalho com gosto e é um trabalho de grande responsabilidade e que eu diria nesta fase de sucesso que é uma obrigação continuarmos a lutar por isso e que é um trabalho 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 Música O que queres, hombre? Trazes as cinco moeditas para Rosita, carinho? Tienes? Onde estão? Não há moeditas, carinho. Não há moeditas, não há Rosita. Não há moeditas, não há moeditas. Não há moeditas, carinho. Bruxaria? Bruxaria? Esrugar uma praga, então nunca mais essa bruxaria nunca mais funcionará. Eu gosto, rapazes, não há moeditas. Irás no mago disso do ar, senhoras. Viestes comprarme? O que é isto? Vias-as procurar-te? Precisa-me prontica. Sentejo-te longe de tu. Um dos dois está lá na baixa. Com o mar. Mas o mar. Vamos ouvir-nos para o ouvir. O que é isto? Onde é que está a sua pátria? Nem as homens é de nada. O que é isto? O que é o fã? A culpa é da vossa. É a culpa da vossa. É a culpa da vossa. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O? O que é? 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 O que é?